Olha, atenção agora porque tem novidade naquele caso que chocou a todo o país das rinhas lá, dos cachorros, principalmente da raça pitbull. O Ministério Público recorreu da decisão da Justiça de soltar os 40 presos acusados de maus tratos de animais e associação criminosa. Quem tem os detalhes pra gente é a nossa querida Amanda Campos, lá direto da redação, pelo seguinte. Esse caso chocou a todos Amanda, foi um caso de grande repercussão e muita gente me encontrou na rua pela rede social, falou Dudu, tô revoltada. A Justiça soltando aí os 40 envolvidos, apenas um que permaneceu preso, os outros 40 estão em liberdade, vão responder em liberdade. Agora muda com essa decisão alguma coisa aí referente a essa liberdade aí dos 40 envolvidos ou Amanda? A gente torce pra que mude, né Dudu? A gente ainda não sabe se a Justiça vai acatar esse pedido do Ministério Público de São Paulo, mas o que a promotoria já disse é que não concorda com a decisão do juiz, porque o juiz só manteve preso o dono do local onde aconteciam aí essas rinhas entre esses cães, principalmente da raça pitbull. O que a Justiça, o que o Ministério Público pretende é que esses 40 homens permaneçam presos. Isso porque o juiz não acredita que esses homens possam ter algum tipo de violência na sociedade no geral, que eles possam fazer algum tipo de, possam trazer algum tipo de transtorno pra vida das pessoas em sociedade. Agora, como você disse, Dudu, há muitos envolvidos nessa história, né? 41 homens, entre eles policial militar, médico, médico veterinário, dois mexicanos, um americano e havia também dois adolescentes no local. Dudu, é muito complicado, as pessoas realmente param a gente na rua pra falar sobre essa situação. Eu, particularmente, tive uma cachorra pitbull, ela viveu com a minha família durante 12 anos. A gente sabe como essa raça é dócil, essa raça é tranquila, essa raça é apegada aos donos. Então, a gente vê essas imagens, Dudu, a gente discutiu aqui na redação como esses cães estavam. Realmente, é muito complicado falar sobre isso.